Olá, meus amores! Finalmente, finalmente, trago a resenha pra vocês. No meu mais novo brinquedinho, sim, finalmente eu comprei. Gente, eu tinha que comprar realmente antes do Natal e o Ano Novo, porque vai começar os trabalhos pesados, então eu não podia ficar sem. Ela! Ai, comprei minha prancha, comprei minha prancha. Vai ter resenha dela pra vocês. Gente, eu sou apaixonada pelos produtos da M&Q. Se eu pudesse e o dinheiro desse, eu tinha todos os produtos, né? Mas a gente vai aí comprando aos poucos, a minha próxima aquisição vai ser um secador ou o lançamento deles mais recente da prancha. Mas vamos lá fazer resenha da nossa Max 480 Slim Titânio, que é essa belezura aqui que eu tô tendo maior chamigo, maior chadal, com ela. Ela fica aqui nessa caixinha maravilhosa, porque eu sou dessas. Gente, a minha prancha antiga, quem me acompanha lá no Insta, então segue o Insta que você sabe lá o que é que está acontecendo na minha vida, tá? Quando é coisa boa, quando é coisa ruim, a gente conta lá no Insta. Então, segue lá o Insta, certo? Que é o Lili.Fuita, né? A minha antiga prancha era essa daqui, que também é da M&Q Titânio. Já tem resenha dela aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo pra vocês. E eu já tenho mais ou menos quase três anos com ela. O que aconteceu? Eu deixei cair. Gente, eu sou lerda ao extremo. Então, pra eu derrubar as coisas, minha filha. Olha, eu tô fazendo o cabelo de crente. O pente cai dez vezes. É neste nível. Eu derrubo pente, derrubo pincel. É desse nível que eu sou, tá? Então, eu deixei a prancha cair, tá? Eu me bati no carrinho. Então, o carrinho virou com tudo. Virou com secador, com tudo. E, infelizmente, a minha prancha só tá esquentando uma placa. Então, eu tive que comprar outra. Eu vou até levar essa aqui pra assistência, pra ver se tem jeito. Porque eu gosto muito dela, tá? Foi minha mãe que me deu de presente. Então, aquele carinho de mãe, né? E, se eu não me engano, na época que minha mãe comprou, eu acho que foi 380. A gente comprou em loja física, tá? E é maravilhosa essa MQ Titânio, tá? Então, por conta disso, não tava no meu plano de comprar uma prancha agora. Porque eu ia comprar kit de prancha secador, tudo junto. Mas, infelizmente, aconteceu. E a gente comprou a nossa Max 480 Exolim Titânio. Ela vem aqui nessa caixinha maravilhosa, tá? Eu usei ontem. Vou botar o vídeo pra vocês aí, certo? Gente, eu abri a caixa do lado errado, mas ela vem assim, ó. Tem informativos atrás, tá? E botei ela na caixinha. Bonitinho, né? Ela é assim, vem manual. A caixa abre. E olha como ela é linda. Chega mais perto que você. Gente, que prancha linda, maravilhosa. Aqui, mostrando a temperatura dela, que vai a de 430 Fahrenheit até 480, que no caso é 250, tá? Aqui vem o nome, então, de cabeça pra baixo. MQ Max Slim Titânio. Ela tem as placas douradas, tá? Eu já usei elas três vezes. Que eu usei em cabelo de cliente, é claro, né? As placas delas são flutuantes, tá? Você consegue fechar, tá vendo? Não tem espaçamento. Se eu apertar... E tem essa paradinha aqui que eu esqueci o nome. Ah, protetor térmico. É uma proteção ponta térmica. Você consegue segurar aqui, nesse negocinho. É simplesmente linda. Linda, maravilhosa. Claro que ela vem com selo do Inmetro, tá? Aqui dentro. A numeração, bonitinho, certinho, lindinho pra vocês, tá? Manual na caixinha. Eu vou deixar aí um passo a passo pra vocês, tá? Rapidinho e já vou... Minhas, eu pranchei tudo aqui atrás, tá? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu cabelo não precisa pranchar. Só eu colocar na touca, ele já dá um alinhamento legal. Eu só tô pranchando pra fazer essa resenha pra vocês, porque vocês me pediram. Certo? Vamos lá. Bom, como eu falei a vocês, eu tô pranchando meu cabelo na temperatura de 430 Fahrenheit, que é mais ou menos 220 graus, certo? Ela esquenta muito, muito mesmo. E eu tô pranchando cinco vezes na raiz, tá? E puxando de duas vezes pra ponta. Não precisa eu tá mastigando o cabelo todo. Assim, diariamente, eu não uso uma prancha dessa pra poder fazer escovação simples em minha cliente. A cliente esteve aqui no salão e veio fazer uma nutrição, uma hidratação, uma reconstrução. Eu não vou usar uma prancha dessa, não. Eu sempre tenho uma outra aqui, que a temperatura não é muito alta, pra poder fazer esse procedimento. Essa prancha aqui, eu deixo ela só para alisamentos. Botox progressiva, selagem. Tá? Para alisamento. Eu não uso aqui pra tratamento no salão. E olha isso. Ela alisa logo de primeira. Ela deslisa super fácil. Eu gosto muito, tô gostando muito de trabalhar com ela. Já testei ela umas duas vezes, já fazendo progressiva. E tive resultados excelentes, tá? Eu tô pegando mechas não muito finas pra fazer isso. Mas, como eu falei, vocês não tem necessidade de eu aumentar a temperatura para conseguir alinhar meus fios. Na temperatura que tá, eu já consigo tirar a ondulação. Então, eu passo cinco vezes na raiz e duas vezes no comprimento. Se eu quiser fazer caixinhos, eu vou emborcar a prancha e ele vai, se eu quiser deixar as pontas emborcadas. Tenha cuidado com pontas, tá? Eu vi algumas resenhas falando que o cabelo enganchava na prancha. Eu não tô sentindo o meu cabelo enganchar na prancha, tá? Mas, geralmente, é porque a prancha está nova, tá? Então, acaba enganchando nas fracas. Bom, eu vou terminar de pranchar o meu cabelo. E aí a gente volta com resenha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, menina, eu pranchei o meu cabelo todo com ela, tá? Eu não quis pegar mechas muito finas, não, porque não era uma coisa de... Não era uma química, nem nada. Era mesmo poder fazer a resenha pra vocês, tá? O que é que eu senti? Ela desliza facilmente nos fios. Você sente que realmente ela desliza nos fios. Algumas resenhas que eu assisti, as meninas reclamaram que... Tava... O cabelo estava grudando. Mas eu acho que é porque a prancha tá nova. Nessa aqui, eu não senti esse pegar, tá? Quando você passa no cabelo da cliente, que você sente o cabelo repuxar. Eu não senti isso. Nem no cabelo de cliente e nem no meu cabelo, tá? Então, eu acho que isso vai mais de equipamento pra equipamento, né? Geralmente, quando elas começam a agarrar assim demais, é porque está nova. E depois para, tá? Esquenta super rápido. Eu pranchei o meu cabelo, que não é costume eu fazer isso. Eu pranchei o meu cabelo na temperatura de 430 Fahrenheit, que é o 220, tá? Porque ela só tem essas três temperaturas altas. E como eu falei a vocês, em torno do vídeo, eu não prancho escovação simples. Uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução com essa prancha. Eu uso uma outra que eu tenho aqui, que ela chega na temperatura até 200 graus. Por quê? Porque às vezes o cabelo é muito fino e acaba se partindo. Mesma coisa para alisamento. Um cabelo com estrutura fina demais. Eu não aliso esse cabelo na temperatura máxima. Por quê? Porque pode quebrar esse fio, tá? Então, vocês vão conhecer o cabelo da sua cliente e vão ver qual é a temperatura melhor pra se pranchar esse cabelo, tá? Essa prancha aqui eu uso exclusivamente para alisamentos, botoxelagem progressiva, tá? Não uso ela pra outros fins, tá bom? Eu tenho uma outra prancha pra eu usar para tratamento. Essa aqui é exclusivamente para alisamento. Você consegue pegar nela, tá? Eu consigo manusear ela normal. Ela não é pesada. É bem leve e tudo. Por ela ser as placas um pouco menores, você vai demorar um pouco mais. Mas dependendo do cabelo, a gente demora quase realmente 5 a 6 horas, até 10 horas em um cabelo, tá? Então, ela esquenta bastante e esquenta rápido. Aqui é o botão de liga e desliga. Eu não vou ligar ela aqui agora porque eu estou sem extensão. Mas aqui é o botão de liga e desliga. Vocês viram aí no vídeo, tá? Você pressiona ele, ele liga, ele fica azul e ele já começa, quando ele começa a piscar. Quando ele para de piscar, é sinal que ele já ligou, já chegou, já esquentou, tá? A outra coisa, a prancha, ela desliga em uma hora, tá? Isso é recomendação do Inmetro. Toda prancha, quando dá uma hora de uso, ela desliga sozinha. Não é defeito, tá? É segurança. Então, fique atenta a isso, né? E aqui tem uns pontinhos azuis que mostram onde é que está a temperatura. Quando ele para de piscar, ele simplesmente é sinal que está quente e esquenta super rápido. Cabo giratório, que facilita bastante, tá? E o fio, eu vou pegar a caixinha aqui para mostrar a vocês, tá? Vem todas as informações aqui na caixinha. Ela fala que ela tem a ponta térmica, né? Tecnologia MCH, aquecimento ultra rápido, 45 segundos e recuperação imediata do calor, sem perda de temperatura durante a utilização. Eu percebi que quando ela desligou, eu liguei novamente, ela recuperou rapidamente a temperatura que estava, tá? No cabelo que eu estava fazendo da cliente. O botão de liga e desliga, você pressiona por dois segundos e ele vai ligar. E desligar também é assim, tá? Ele tem o display ponta de temperatura real das placas, que é esse daqui. E o cabo dele é giratório e tem dois metros e meio. Isso facilita muito a nossa vida quando o cabo da prancha é grande, tá? Eu uso extensão, tá? Para poder utilizar, fazer o cabelo da cliente, porque a minha tomada é muito longe de onde fica meu balcão. Mas o cabo é enorme e você consegue usar tranquilamente, fora que é giratório, né? Controle de temperatura, com três níveis de temperatura, até 480 Fahrenheit para adequar-se a todas as estruturas capilárias. Como eu falei a vocês, tem controle de temperatura, 430 Fahrenheit, 450 Fahrenheit e 480, 220, 230, 250 graus, tá? Então, a temperatura máxima dele é 250 graus. Essa temperatura elevada de 250 graus, eu só uso em cabelos grossos e resistentes, tá? Às vezes, a gente tem um cabelo afro. Ah, esse cabelo aqui, ele é muito... Quando você começa a fazer o procedimento, você percebe que ele é um cabelo fino. Então, para cabelos mais finos, que eu sei que ele vai partir facilmente, eu uso a prancha na temperatura 220. Isso tanto faz para cabelos coloridos e descoloridos também, tá? Temperatura, no máximo, 220. Mais leve e ergonômica, a placa de titânio de 5 milímetros, excelente condutor de calor, com máxima performance e poucos esforços. E ela fala aqui que as placas movimentam para se ajustarem a diversas espessuras de mechas, permitindo um deslize rápido e pouco esforço, tá? Ela tem o que eu queria em relação a equipamento, bivote automático. Gente, quando eu comecei a pesquisar para comprar a prancha, e muita gente me indicou a Lisa Extreme, a minha preocupação era em relação ao bivote automático. Quando eu comecei minhas pesquisas, eu não estava achando a Lisa com bivote automático. Ela é 110 ou 220. E eu moro no interior e constantemente eu estou em Salvador. Eu faço atendimento domicílio. Por que eu preferi um equipamento bivote? Aqui onde eu moro, aonde eu moro, é 110. Dentro da cidade de Maragujip é 220. Eu faço atendimento domicílio. Então, eu preciso de um equipamento que ele seja bivote, que ele pegue as duas voltagens, tá? Para quê? Para que ele não está andando com um trambolho chamado transformador. Porque o bichinho é grande e pesado. Então, se você puder comprar um equipamento bivote, é bem melhor, tá? Então, a minha escolha em relação ao equipamento da MQ é justamente isso aqui. O bivote automático. Eu posso usar em qualquer lugar, sem preocupação nenhuma, tá? Gente, aonde foi que eu comprei essa prancha da MQ? A Max 480 Slim. Eu comprei pela loja oficial da MQ no Mercado Livre, tá? Eu paguei, se eu não me engano, 380, tá? Porque eu peguei a promoção da Black. Gente, quando eu comecei a pesquisar, ainda não estava tendo a Black. E eu só estava achando as pranchas a partir de 450, 480 a 500, né? Que é o valor dessas pranchas normal. De tanto eu pesquisar, eu achei a promoção da Black de um dia só, foi de um dia só, de 389, tá? Já confete grátis. Chegou para mim em dois dias, tá? Como eu moro no interior, geralmente é de um a dois dias que as coisas que eu compro no Mercado Livre chegam a esse horário. Eu esqueci de mostrar a vocês. Ela tem uma numeração de série, tá? Para você descobrir se ela é realmente original ou não. É essa numeração aqui, ó. Então eu fui no site da MQ e procurei. E eu comprei pelo Mercado Livre ela. E quando eu fui ver para a minha colega, ela também queria comprar, já estava já de 430 de novo, né? Então eu pesquisei muito antes de comprar essa prancha. Foi muita pesquisa. Essa aqui é uma das minhas... É o meu xodó, minha queridinha, tá? É a Slim. Dá para trabalhar perfeitamente com ela. Não deixa nada a desejar. Você consegue resultados excelentes, tá? Esse meu cabelo eu fiz ontem. Coloquei na touca. Mesmo eu pranchando em mechas bastante grossas. Não peguei mechas finas. Ele deu um alisamento e alinha super rápido os fios, tá? E fora que eu senti também que não deixou minhas pontas opacas. Por eu passar também numa temperatura mais baixa, né? As pontas não ficou opacas. Tá aqui a resenha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de dar like. Se vocês têm uma prancha dessa, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, né? Se gostam da marca ou não. Deixa aqui eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Não se esquece de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.